Olá, meus amigos, minhas amigas do canal Alternativos Bahia News e do Marcos Bahia Oficial. E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam na graça e na paz. Bom, pessoal, estou passando aqui do nosso canal a título de informação, tendo qualquer novidade do sistema alternativo, vocês sabem que eu faço questão de vir aqui informar e compartilhar com vocês. E por falar em novidade, para muitos que achavam que a marca estaria matando esses aparelhos, olha só o que eles fizeram agora, vocês terão essa novidade. Faça esse método que eu vou explicar agora que já está dando certo para muita gente, já está tudo sendo resolvido e voltando a funcionar o seu aparelho. Mas antes, deixa aquele joinha, seu like, caso ainda não é inscrito no nosso canal, clica no botãozinho inscrever abaixo, ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Lembrando que o nosso canal tem oferecimento da loja parceira Bahia Eletro. Pensou em comprar o seu aparelho? Pensou na Bahia Eletro. E essa semana, a Bahia Eletro está com essa super promoção que vocês estão vendo aí na tela. São dois WhatsApp para melhor lhe atender, então não perca tempo, entra em contato, faça a sua compra que a entrega é super rápida e garantida. Bahia Eletro! Vamos lá! Pessoal, veja bem, muitos aparelhos do servidor G-Sheri tiveram problemas aí com o IKS, IKS inspirado. Eu fiz a nota para vocês na virada do ano, eu estava curtindo com a família, mas eu fiz questão de vir no canal, fiz aquele vídeo lá falando para vocês, calma que o serviço vai voltar, a marca não está abandonando o aparelho, aconteceu isso aí e tal, tal, mas vai ser resolvido esse problema. Pois bem, eu fiz aquela nota. Quando eu fiz aquela nota, apareceu aí uns oportunistas, né? E fizeram. Eu não ia dar nem evidências isso aqui, porque é o que eles querem. Eu não gosto de ficar falando algo de pessoas que, né? Os deprimidos da vida, né? Os desesperados, né? Que gosta de aproveitar dos nossos conteúdos e querer se aparecer. Então, quando eu dei aquela nota para vocês, que a gente não trabalha com achismo e nem com suposições, quando eu falo algo é porque eu já fui atrás das informações, que eu falei, calma que vai voltar. Bom, a marca traz essa nota agora aí para vocês, que vocês estão vendo na tela, falando sobre a questão da volta do IKS para esses aparelhos que tiveram problema, tá? O prazo de três dias, tudo já estará resolvido, todos eles estarão funcionando, tá certo? E mais abaixo tem uma observação que eles pedem para que vocês mantenham o aparelho sempre com a última atualização. Caso o seu não esteja com a última atualização, tratar de atualizar ele com a última atualização. E se preciso for, eles vão lançar novas atualizações para voltar ao IKS, caso o IKS não volte automaticamente, tá? Pois bem, pessoal, então tá aí. As América traz essa nota esclarecendo e falando aquilo que eu havia dito no vídeo anterior para vocês ficarem tranquilos, calma, que vai sair uma solução, porque a gente não trabalha com achismo e nem com suposições. Quando eu falo algo aqui é porque eu já fui atrás das pessoas, né, que me trazem essas informações verídicas do que realmente pode vir acontecer. Aí eu vim aqui tranquilizando vocês, fiz esse vídeo, só que aí se propagaram em cima desse vídeo que eu fiz, os oportunistas que em vez de ajudar vocês com um vídeo que venha somar, que venha agregar, não. Foi lá e fez aquele terrorismo danado. A marca vai abandonar, a marca tá abandonando aparelho, que não sei o quê. E agora quebrou a cara mais uma vez, como muitas vezes que eles fazem, só fazem isso aí, né? Só quebra a cara o tempo todo e não aprende a trabalhar. É lamentável, mas fica a dica aí, vocês é que tem que fazer a escolha em quais canais vocês devem seguir, que fala a verdade, que lhe ajuda de fato, né? Fica a escolha de cada um de vocês, porque aqui, como eu disse sempre, eu uso sempre esse bordão. Não trabalhamos com achismo e nem com suposições. Quando eu falo algo é porque eu já fui atrás da verdade pra vocês, tá certo? Então é isso, pessoal. Posso errar um dia? Posso. Eu sou ser humano. Tô sujeito a erro também. Só que a gente não trabalha com esse negócio aqui de tentar adivinhar o que pode acontecer, tá certo? Forte abraço, espero que vocês tenham gostado. faça um reset no aparelho de vocês aí, reseta ele, que muitos estão fazendo esse método, tá dando certo, já está voltando aí. A marca já deu o comando, aí isso vai acontecendo gradativamente, tá certo? Você pode forçar, resetando o seu aparelho de fábrica, desliga a tomada, liga novamente, faça uma nova busca, deixa no comentário se o seu aparelho já voltou, funcionar tudo ok aí. Se eu te ajudei, deixa aquele joinha e compartilha esse vídeo com mais pessoas. Acontecendo, aqui você fica sabendo. Tchau, tchau.